E nós sacamos aqui um decreto, já divulgamos, já nos reunimos com secretários do município na sexta-feira à tarde, tem conhecimento, pautando aí alguns itens que devem ter, uma restrição, uma vedação ou um controle em relação às atividades, até porque não podemos ficar aí de braço cruzado deixando as coisas acontecerem. Então, a gente está decretando aqui, vedando, fica vedado horas extras e aquisição de material que tu possa relevar a compra. Tu possa, né, ter um computador ali que está funcionando ainda, não comprar mais computadores novos nesse período, se aquele ainda é um instrumento usável, embora um pouco mais arcaico e não tão dinâmico, mas que é possível, né, tu segurar essa compra aí por seis meses, até final do ano. Então, decretamos aí esses controles e buscar atender mais estritamente o que a lei de diretriz do cementar estabeleceu, o cumprimento dela, mas não ficar abrindo créditos novos para comprar aquilo que tu possa, não foi o caso de emergência, de urgência e emergência. Então, atender aí as situações que possam ser, aí comprar dois caminhões, não, compra só um, segura um. E é comprar 80 mil reais aí em lixeiras novas e tal. Vamos relocar algumas lixeiras e vamos construir outra de tábua que tem material custo menor e não compra agora aquele material. Então, fazer estritamente aquilo que, relocando, adequando, readequando e evitando gastos. Também fica aqui todo o controle de material expediente, de consumo, todo um controle, pagamento de licença-prêmio, não terá pagamento agora. E auxílio, subvenções sociais são dadas aí para eventos, quando não tem uma questão de saúde, de questão social, mas ajudas que o município dá em alguns eventos que não estão previstos no decreto de eventos do município, não serão eventos novos, que devemos aprovar na Câmara, no evento, repasse para o município, não ocorrerão agora nesse período, exceto os previstos, os previstos já no plano de evento aprovado. Os professores que hoje estão em função ali de atender aquelas crianças autistas, que pode ser o monitor, nós estamos aqui também trabalhando a questão do professor substituto, que tem, relocando para a sala de aula e deixando o diretor ou vice-direção substituto, fazendo um redequamento disso, para também controlarmos. Com isso, vamos chegar aí a 12, 15 professores, não nomeando agora professores. Então, a busca é essa, de um diálogo com o magistério, no sentido de buscar isso. Legenda Adriana Zanotto